Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui pra falar das melhores épocas de se comprar Melissa. Ah, você tá pensando o que? Natal, Ano Novo? Nananina, não. Gente, passou agora pela Black Friday, aposto que você já comprou uma Melissa para Natal e Ano Novo, então segura as pontas aí. Vai vir lançamento de coleção nova, agora por volta de fevereiro e março, a gente até tem o nome, que é Melissa Merrill, e essa época a gente costuma ganhar brinde, então, nos coquetéis. Então, você que adora novidade, segura um pouquinho aí, já sei que tem algumas Melissa que já lançaram, como o da Hello Kitty, faz sua listinha, vê qual que você vai querer pra março, que tem esse brinde mara, normalmente, são coisas muito legais que a Melissa dá de brinde pra gente. Esses coquetéis de lançamento rolam duas vezes por ano, março e agosto. Março é a coleção de outono, inverno, e agosto é de primavera, verão. Então, pra quem gosta de lançamento, quer ganhar brinde, é essa época aí. E olha só, também rola brinde, pelo menos nos últimos anos, tem rola do brinde também no dia do cliente, que é dia 15 de setembro. Então, quem curte novidades, segura as pontas aí pra fevereiro, março, acredito, como o carnaval é março, de repente a coleção sai até em fevereiro. Pra quem curte segurar, gosta de um descontinho, né, e não se esquenta com o lançamento, aí vai a dica boa. Melissaio. Tem Melissaio sempre antes de lançar a coleção nova. Rola Melissaio, então, por volta de janeiro, fevereiro, e em junho, julho, rola Melissaio também. Então, tem que fazer aquela listinha dos lançamentos, pros coquetéis, e a listinha do Melissaio. Pra quem perde Melissaio, tem Black Friday, que é na última semana de novembro, né, na Black Friday, que é sexta, né, só que os clubes e o site da Melissaio também fazem a promoção semana toda, né. Então, fica ligado, a gente tem que fazer aquela listinha de novidade, a listinha de coleção antiga que você perdeu, né, pra ficar atenta com essas datas aí. Pra quem perdeu essas datas todas, né, tem no mês aniversário também. Melissa dá 10% de desconto, mas aí é só nos clubes Melissa, 10% de desconto para os aniversariantes cadastrados. Então, assim, acho que é uma boa também, né, rolar, opa, ser presentear e ganhar 10% de desconto. E uma dica bônus também, é, comprar pelo site é legal quando tem frete grátis, e também rola ponto, né, pra você juntar e trocar por Melissa lá do site também. E só se liga também, pra na hora de comprar no site não fazer muita parcela no cartão pra não perder o controle, tá bom, galerinha? Um beijo, fica com Deus e até, tchau, tchau.